Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo é de drible, cara, um drible sensacional, muito bacana e desconcertante. Então não perca comigo, fica comigo até o final aí que tá muito fera, tá certo? Mas antes da gente começar, eu queria falar a respeito da Footcrack, eu deixei o link aqui na descrição. Se você ainda não conhece o meu treinamento aí para drible, para melhorar a sua técnica, a sua performance, então clica nesse link e vem treinar comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São centenas de exercícios para você poder treinar em casa, em espaço reduzido, super bacana, além do curso de drible aí para você aprender 10 dribles aí de um jeito fácil, treinando aí e arrebentando a sua pelada, fechou? Beleza? Então bora para o vídeo aí que tá muito legal. Galera, então vamos lá para o passo a passo. O seguinte, a gente vai estar realizando esse drible aqui em 6 passos aí, super simples. Vou passar um por um aí para você pegar do jeito fácil, tá certo? Então vamos lá. O seguinte, a gente inicia primeiro dando toque com a perna fraca, no caso aqui eu vou usar a minha perna esquerda. Então vai ser como se fosse uma arrastadinha e bater com a outra, como se fizesse um Vzinho, né? Então seria isso aqui, um, dois. Primeiro passo, um, dois. Tá? Seria isso. De novo, um, dois. E aí o terceiro passo, eu vou dar uma empurrada com a perna esquerda. Empurrada e depois eu vou puxar, certo? Trazendo para a minha direita. Então, um, dois, três. E aí vou puxar quatro para cima de mim novamente, beleza? Novamente, um, dois, três, quatro. Beleza? Isso aqui tudo com a bola em movimento, pessoal. Então você pode estar indo aqui, iniciar um, dois, três, quatro. Beleza? E depois do quatro a gente insere aqui o elástico. Que aí a bola está vindo e eu já aproveito para impulsionar essa bola para a direita e trago ela para a esquerda, dando dois toques. Se você conseguir fazer direto, sem tirar o pé da bola, ótimo. Não deu? Dá um toque e depois corta. Não tem problema. Tá certo? A intenção é esse movimento rápido, tá? Então seria, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí você sai do adversário. Beleza? Eu vou estar fazendo alguns exemplos aqui. Dribber super bacana de fazer. Se você treinar bastante, você vai ficar muito veloz na execução e vai passar fácil. Se você não treinar esses passos aí, não tiver velocidade, dificilmente, às vezes, você vai conseguir passar do adversário. Então tem que treinar bastante os passos para juntar tudo ali, dar aquela agilidade no drible e velocidade para você passar fácil do adversário. Fechou? Se liga nos exemplos aí. Vamos embora. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante esse passo a passo aí. Tenho certeza que você vai arrebentar. Onde você for jogar aí, vai passar fácil pelo seu adversário. Fechou? E não se esqueça, o link da Footcrack está na descrição. Clica no link aí. Bora treinar comigo. Você vai melhorar muito aí. Eu tenho certeza disso. Fechou? Então, um forte abraço. É nóis, hein? Tchau. Obrigado.